Música Tocou aqui lado esquerdo O William Tentou tocar no fundo Chegou o zagueirão Xerifão da equipe O Luca Um jogadorzaço amigo Não perdeu um até agora Olha o Martínez Chegou de qualquer maneira Não brincou em serviço O Victor Descarregou Fizou o campo de ataque Com quem? Com ele Gui Guilherme Olha quem chega Luca Tocou no fundo Olha o contra-ataque Fulminante O William Foi no fundo Foi pra cima De quem? Dele Luca Sabe quando vai passar amigo Nunca É um jogadorzaço No levantamento Olha quem tira Sempre ele Um gigante Luca Tocou Pecanhuto Tentou no fundo Com o William Tranquilidade Luca Tocou 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 Música 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 Música